Olá, sou queridas, bom? Hey, yes! Com tudo, com resenha de cabelo Ai, gente, eu tô feliz que meu cabelo já tá passando do ombro Né, eu achei pra mim o pior comprimento é esse aqui Na verdade é um pouquinho mais fofo do que esse, os meus dedos É aquele comprimento sofrido, do mal Quando você tá crescendo, deixando o cabelo crescer pra longo mesmo Ele é bem pesado, mas meu cabelo tá crescendo Gente, não tô nem acreditando Em breve, vídeos com o cabelão Sério, é meta, gente E pretendo ficar um tempo com o cabelão também, né? Não sei Mas voltando E hoje eu vou fazer resenha de cabelo de mamás Que era incrível Na verdade, assim, eu já sempre tinha visto na internet Mas eu nunca tinha achado em seu salão niterói pra comprar Até que eu tava no shopping E tem... não é jamais, gente É onde eu achei, é a Bel Salvador Cosméticos Uma loja nova no shopping Eu entrei e achei Aí eu pensei, eu pirei Tava R$30,00 a máscara Aí eu pirei, tipo Puts, eu quero, eu quero, eu quero Só que tava dura no dia Aí uma semana depois eu tive que voltar em Niterói Fui lá e por milagre Tava R$17,50 Tipo, na promo Por R$17,50 Aí eu comprei, né? Claro, mais feliz ainda Por ter pago mais barato Do que eu ia pagar Eu, tipo, já achei R$30,00 super ok Tipo, nossa, preço bom R$17,50 Então, pirei loucamente Mas eu já voltei no shopping novamente Chegou a reposição dela Mas por R$30,00 Não tá mais na promo Mas R$30,00 também é um preço bom Que é essa máscara Da Pinapol Gente, é uma marca super de vestidinha Eu achei muito maneiro Ela vem nessa caixinha E vem nesse pote Esse pote vem com essa etiqueta aqui Colada nele Só que a pessoa tem toque E Cris Aí foi e arrancou essa etiqueta É a Pinacol Hava Young Coconut Máscara de hidratação Da Aquacosméticos Na Pinapol A marca, né? Vem de 700 gramas, gente Por isso que eu achei o preço ótimo 700 gramas E ela é uma máscara vegana Olha, tem certificado vegano e tudo E liberada, gente Então, imagina Ela não tem sal Não tem parabéns Corantes E nem petrolato Ainda bem dessa embalagem Ecologicamente correta Porque depois vira um copo Você não tem noção Depois dessa embalagem Vira um copo Vira um porta-treco Vira o que você quiser Eu provavelmente devo usar Ou como copo Ou como porta-treco Ainda tô decidindo O cheiro dessa máscara É descocada pura, gente Eu sou louca Apaixonada por o cheiro dessa máscara E fica no cabelo Olha como eu já tô usando bastante ela Ela é uma máscara mais líquida Ela não é uma máscara grossa, densa, não Ela é mais líquida Mas não me incomodo com isso Porque a partir do momento Porque ela encosta no cabelo Seu cabelo derrete Totalmente Tipo, chocada Eu comprei essa máscara, né De curiosidade Eu era louca pra testar algo Da Pinapool Nunca tinha achado Fiquei super triste Que eu só encontrei a máscara Porque eu quero até Testar outros produtos Pinapool, me notem Porque se for sala de interesse Eu não encontro os produtos de vocês E assim Ela é uma máscara super branquinha Mais líquida Como eu mostrei E ela é incrível Ela é uma hidratação super poderosa Ela é bem bacana Tipo assim Ah, vai no coco nude Gente, olha isso aqui, gente Isso aqui é muito lindo De muito pinap E assim Ela é com 100% de óleo vegetal De coco Como eu falei É vegano E, gente Ela serve tanto, né Pra hidratação Como pra coache E ela é incrível Tanto pra coache Quanto pra hidratação Coache Eu sinto os cabelos Bem limpos mesmo Eu usei ela ontem Na verdade Eu tenho usado ela Pelo menos duas vezes na semana E uma vez eu faço nutricional Ou Eu faço Restauração Nossa, eu já tô esquecendo A pessoa tá meio gripada E esquece Sempre gripada, né, gente Quando eu não apareço aqui no vídeo Eu recomendo de saúde É incrível E é assim Ela aqui diz que foi especialmente Desenvolvida para você causar Fórmula com alta concentração De óleo de coco 100% vegetal Promove hidratação Nutrição Restauração E homoleência Maciez E o brilho extra Aos seus fios Seus cabelos ainda mais Bafônicos Lavar o cabelo Com shampoo Avela Cucunut Que eu não encontrei Fina porra Retiro o excesso E aplique a máscara No comprimento Reponto os dos fios E deixe por 5 minutos Enxago Em seguida E olha A melhor coisa Eu uso O shampoo que eu tenho aqui em casa Qualquer um que eu tô usando E passo Deixo agir no cabelo Gente Meu cabelo embaraça muito Faço com essa máscara Fico chocada Porque meu cabelo Embola muito Eu sempre falo isso pra vocês E com essa máscara Meu cabelo Só de encostar O cabelo já Desembarassa na hora Super de boa Ela é maravilhosa Olha esse brilho Gente Vocês estão vendo Esse brilho Este brilho Neste cabelo Desbotado Você tem noção De qual é esse brilho Cara Eu tenho sofrido horrores Com a cor do cabelo Deixando crescer Não Tô atingindo nem nada E gente Olha essa brilhosidade Como diz a Carol Kioto Gente Eu tô chocada E assim A maciez Você sente que o cabelo Tá macio Tá brilhoso Não embaraça Não embola É incrível Esse efeito Fica nos fios Assim É aquela salvação Que o seu cabelo precisava E olha que meu cabelo Estava numa fase cruel Eu vi luz no fim do túnel Com essa máscara Gente Maravilhosa Real Assim Chocada com ela E também é ótima Para co-wash A gente usa Para co-wash Às vezes E tipo Chocada Isso aqui Também Não é feito co-wash Então E fora que assim Como eu falei Ela custa R$29,90 Eu vi na Bel Salvador Em Niterói Eu não sei Em outros lugares Mas eu paguei R$17,50 Querendo já outra promo Dessa Para comprar outra máscara Dessa Para deixar aqui em casa E pirando Querendo testar Outros produtos Da marca Porque se essa máscara Eu já pirei Imagina nos outros Então é isso Se você Ver essa máscara Fora que A embalagem ecológica Que dá para usar Depois super de boa Qualquer embalagem Dá para usar de boa Mas essa aqui É mais fofa ainda Porque você pode usar Com o copo Bota um canudinho Ecológico aqui Arrasou Ou então Um porta-treco Super fofo Para casa Olha que lindo Para o quarto Então é isso Esta é a resenha do dia Eu estou muito apaixonada Mesmo nessa máscara Então é isso Compartilhe com as amigas Clica em gostar Se inscreva no canal Se jogue com tudo Tem resenha toda semana Para vocês aqui Então é isso Eu vou fazer volta Eu prometo Um milhão de beijos Açucarados Beijinho, beijinho Tchau, tchau